Não acreditem em tudo que você vê na internet Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, tem muita coisa confiável E tem muita coisa que não é confiável Fica aqui comigo até o final do vídeo pra você ouvir um pouco sobre isso Gente, eu tava aqui conversando com uma seguidora por direct Que ela me mandou um artigo perguntando o que eu achava Aí a gente começou a conversar sobre esse negócio de internet Porque na internet a gente vê de tudo Então, o que é importante? São coisas que eu tô sempre passando pra vocês por aqui Busquem informações em fontes confiáveis Tenham discernimento e bom senso Pra fazer os seus julgamentos de acordo com o que é verdade pra você Porque aqui na internet você vê de tudo Tá? Então, por exemplo, o que eu tô falando ontem e hoje Sobre aleitamento materno Porque me mandaram uma pergunta que o pediatra mandou restringir o peito Logo no início, o bebezinho de um mês Quando ainda não tem indicação de restrição de leite materno Muito pelo contrário A criança precisa mamar bastante pra poder ganhar peso E aí logo à tarde eu já falei sobre quando restringir o leite materno Que tudo que é em excesso faz mal na nossa vida Então, eu falo Aqui eu também não sou a dona da verdade Aí ela até me mandou Ela falou Então, eu sigo um outro pediatra Que fala pra manter livre demanda Depois que entra com a introdução alimentar Eu falei, ó Por isso que é importante você ter o seu bom senso Então, você tem que ver as informações que são passadas pra você Pra você ver o que vai funcionar aí na sua casa Então, você vai pegar uma orientação que vai ser boa pra você Aí vai ver outro pediatra que orienta uma coisa que também possa ser boa pra você Entendeu? Porque as pessoas julgam as coisas de maneira que elas aprenderam Por isso que é importante, inclusive, o pediatra ser evoluído Porque se você pega um pediatra mais antigo Que foi criado naquele regime autoritário Que não sabe lidar com as crianças de hoje em dia Ele vai mandar a mãe tirar o peito com oito meses de idade Sabe? Então, assim Tem que ter o bom senso Você tem que ver o que vai ser bom pra você Você tem que aprender a filtrar muitas das coisas que você vê aqui na internet Tá? Então, assim Eu vou passar uma orientação Até porque aqui são orientações genéricas São diferentes das orientações que eu passo durante uma consulta Que eu conheço a família Que eu sei como aquele paciente tá se desenvolvendo Tá? Então, a gente tem que ver a família e a criança como um todo Por isso que, às vezes, tem perguntas aqui que não tem como eu responder Que eu falo, ó, agenda a consulta Fala com o seu pediatra Porque, realmente A individualidade de cada um deve ser respeitada Né? Igual, assim Eu acho um absurdo um pediatra virar pra uma mãe que trabalha o dia todo Que não tem rede de apoio Mandar tirar a criança da escola Porque a criança tá ficando doente Gente E tem Principalmente aqui em Barretos Tem muito médico que manda tirar a criança da escola Aí as mães vão consultar comigo chorando Desesperada E falando que o médico falou pra tirar da escola Só que como? Então, assim Você tem que avaliar cada situação, gente Então, não pode sair generalizando as orientações Não pode sair seguindo fielmente um médico de internet Que não conhece a sua situação Que não conhece a sua vida Que não conhece os seus desafios Então, gente Bom senso Filtre tudo o que você vê na internet E aplique na sua vida Por isso que é importante você ter o seu discernimento e a sua evolução Por isso que muitas vezes Quando me perguntam Às vezes se pode uma coisa Se não pode Eu falo Você que sabe A mãe é você Ou seja Eu não dei a resposta que a pessoa queria ouvir Mas eu fiz ela parar pra pensar E tomar a decisão dela De acordo com o que ela acha que é verdade E é isso que as mães Tem que exercitar É o instinto materno É o ouvir o seu coração E filtrar as coisas que você ouve fora Esse vídeo foi útil pra você? Aproveita pra curtir aqui E se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo Aproveita pra encaminhar também E se você conhece alguém que vai gostar do vídeo E se você conhece alguém que vai gostar do vídeo E se você conhece alguém que vai gostar do vídeo E se você conhece alguém que vai gostar do vídeo E se você conhece alguém que vai gostar do vídeo E se você conhece alguém que vai gostar do vídeo